Agora um recado importante para os valadarenses porque no domingo dia 15 a estação de tratamento de água central será desligada para intervenções. O abastecimento de água na área central e bairros será suspenso das 4 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Os bairros nas regiões da Vila Isa, Santa Rita, Penha e Recanto dos Sonhos não serão afetados. A empresa Águas de Valadares informou que a retomada do fornecimento ocorrerá de forma gradativa após a conclusão dos trabalhos em bairros mais distantes e que ficam na parte alta. A normalização do abastecimento pode demorar chegando a 48 horas. O objetivo da intervenção são melhorias no sistema de abastecimento de água em toda a cidade. Em casos emergenciais, caminhões pipa poderão ser solicitados pelo telefone 0800 321 3001, sendo prioridade no atendimento os hospitais, a UPA, escolas, creches e instituições de longa permanência.